Você conhece o Centro de Inovação do SESI? As nove unidades em diferentes estados do Brasil desenvolvem tecnologias e investem em inovação para melhorar a saúde e a segurança do trabalhador brasileiro. Conheça a atuação de cada um dos nove centros na série especial de reportagens que a gente preparou para você. O faturamento da indústria caiu mais de 6%, confirmando a dificuldade de recuperação do setor. É o que mostra a pesquisa Indicadores Industriais da CNI. Falta de demanda, excesso de estoques e problemas financeiros das empresas são apontados como as principais razões para esse desempenho da indústria. Um levantamento da CNI mostra que quase 70% das propostas da indústria avançaram nos primeiros 100 dias do governo de Jair Bolsonaro, tanto no Legislativo como no Executivo. No entanto, ainda segundo a CNI, é preciso concentrar esforços para a aprovação da reforma da Previdência. Tudo isso e muito mais na Agência CNI de Notícias.